Faleceu na semana passada Joseph Safra, nascido no Líbano em 1938. Vindo de uma tradicional família de banqueiros, adotou o Brasil como sua pátria nos anos 60, junto com o irmão Moís, para dar continuidade aos negócios do pai Jacó. Sua habilidade tornou o sobrenome Safra uma referência de trabalho bem feito, um sinônimo de segurança e competência. A simplicidade do seu José, como ele era chamado pelos conhecidos, era lendária. Numa matéria publicada no Estadão, no dia seguinte ao seu falecimento, um misto de reportagem e agradecimento, a jornalista Sônia Raci conta que lhe perguntou qual seria o segredo do sucesso de seu banco. E ele, famoso por ouvir muito e falar pouco, respondeu É só não emprestar para todo mundo que vem lhe perder dinheiro. E se nos negócios ele era um exemplo, nas ações filantrópicas ele era a referência. José Safra contribuiu com centenas de causas e dentro da comunidade vai ser difícil encontrar um empreendimento sério que não tenha recebido o seu generoso apoio. Seu José foi embora e o maior patrimônio que deixou foi o seu exemplo de solidariedade e contribuição. Vai deixar muitas saudades. O Mosaico na TV deixa aqui os seus sentimentos à viúva Vic e aos filhos Jacó, Alberto, Davi e Esther.